Na primeira leitura de hoje, Paulo e seus companheiros estão viajando pela região da Macedônia, pregando o Evangelho. Eles chegam a Filipos, uma cidade importante, onde encontram um grupo de mulheres reunidas para orar próximo a um rio no sábado, o dia de repouso religioso para os judeus. Entre essas mulheres, está Lídia, uma comerciante de tecido de púrpura, originária da cidade de Tiatira. Ela é descrita como uma pessoa que adorava a Deus. O texto diz que o Senhor abre o coração dela para receber a mensagem de Paulo, o que significa que ela aceita a fé cristã. Lídia e sua família são batizadas em seguida, demonstrando publicamente seu compromisso com o cristianismo. E, depois disso, ela convida Paulo e seus companheiros para hospedarem-se em sua casa, mostrando sua generosidade e hospitalidade. Esse episódio destaca a maneira como o Evangelho se espalhava, muitas vezes começando com encontros casuais e impactando a vida das pessoas de maneiras significativas. Também mostra a importância da hospitalidade na comunidade cristã primitiva. O Evangelho de hoje faz parte do discurso de Jesus aos seus discípulos na última ceia, onde ele fala sobre a vinda do Espírito Santo. Jesus promete enviar o Espírito Santo, que ele chama de defensor ou consolador, para estar com os discípulos após a sua partida. Este Espírito da Verdade, segundo a promessa de Jesus, testemunhará a respeito de Jesus, revelando sua verdadeira natureza, sua obra redentora e seu relacionamento com o Pai. Jesus também instrui os discípulos a testemunharem sobre ele. Eles testemunharam pessoalmente suas palavras, seus milagres e sua ressurreição. Agora, com o poder e a orientação do Espírito Santo, eles seriam capacitados a continuar testemunhando sobre Jesus, espalhando o Evangelho e compartilhando a mensagem da salvação com o mundo. Assim, esses versículos destacam a obra contínua do Espírito Santo na vida dos crentes, capacitando-os a testemunhar sobre Jesus e sua obra redentora, além de garantir a autenticidade e a veracidade da mensagem do Evangelho.